Olá, meus amigos e minhas amigas de Deus do Espírito, um excelente dia a todos e que Jesus possa nos envolver a cada um de nós com teu amor e com a tua paz. Aqui novamente estamos para darmos a continuidade nos estudos do livro Fonte de Viva, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é pelo Espírito de Emmanuel, onde hoje trataremos do capítulo 133, que é uma passagem comentada pelo benfeitor espiritual, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 5, em que diz Quantos pães tendes? E disseram-lhe, sete. A esse comentário de Emmanuel, ele dá o título Que tendes? Então vamos ao comentário do benfeitor espiritual. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos, o evangelista Marcos, que os companheiros apresentaram-lhe sete pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de quatro mil pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria um mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo de nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhe sacie a fome de paz e reconforto, mas a voz do mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus, todavia, algo deve surgir de nosso eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações, para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de o que o Senhor fará o resto. Nessa passagem que Emmanuel, desde o título, já nos convida a uma reflexão a respeito do que temos dado de nós mesmos para que consigamos almejar, ou melhor, termos toda esse amparo divino, o amparo dos benfeitores espirituais, acerca daquilo que almejamos e também para conseguirmos conquistar as promessas ditas por Jesus, que é a construção da felicidade, que como ele mesmo nos assevera nos evangelhos, será realizada dentro de nós mesmos. Talvez a maior figura que represente esse texto, trazido dessa passagem de Emmanuel, em que é dito nos evangelhos como o milagre da multiplicação, está na própria escolha de Jesus quanto aos seus discípulos. Jesus, como governador espiritual do orbe, poderia ter, ao momento em que veio estar entre nós, no corpo físico, ter trazido espíritos da mais elevada categoria espiritual. Mas, ao contrário, escolheu, dentro das convenções do mundo, pessoas simples, humildes em entendimento e que, ao longo dos evangelhos, trazem dificuldades das quais todos nós enfrentamos. A intempestividade, a dificuldade, muitas vezes, do entendimento a respeito das questões espirituais, o ciúme, enfim, toda ignorância acerca das leis de Deus. Porém, todos eles, em comum, tinham um fator extremamente importante, que era o desejo sincero de servir, a vontade sincera de se instruir. E, assim, observando cada figura no Evangelho, narrada pelos evangelistas, vamos observar a grande transformação desses mesmos apóstolos, que, antes da volta de Jesus para o plano espiritual, eram inconstantes, traziam várias marcas da dúvida. Vamos observar eles, depois, nas narrativas dos atos dos apóstolos, uma mudança extraordinária. onde tiveram a oportunidade de vivenciar, literalmente, aquilo que Jesus havia os ensinado. Porém, todo esse trabalho, toda essa construção, só foi possível porque estes indivíduos estavam predispostos a colaborar com tudo aquilo que eles tinham. Então, por nossa parte também, devemos ter esse desejo sincero, não só de se instruir, mas também de colaborar. Porque, como nos asseveram os Espíritos, no Livro dos Espíritos, Deus deu a cada um de nós uma missão. Então, pelo fato de vivermos em sociedade, temos, sim, a responsabilidade, uns para com os outros. E ninguém é tão pobre que não tenha nada do que doar. Ninguém é tão desprovido de inteligência ou de sentimentos que não possa auxiliar, no campo afetivo e no campo moral, os nossos irmãos que nos rodeiam. Porque, em verdade, Deus auxilia as criaturas através da própria criatura. E aí, então, observaremos que este não é um dos meios, mas sim o único meio de também avançarmos na nossa escala evolutiva. Como é a máxima do Evangelho, fora da caridade, não há salvação. Então, que ofertemos o pouco que possuímos, porque Jesus multiplicará através da nossa boa vontade. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.